Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 325. Eu sou o Rodrigo Bibo e Teologia Nova é heresia. Só digo essa. Ah, já começou. Ó, cara, tá bom, vai. E eu sou o Alexandre Melhoranza e quem sabe a nova perspectiva paulina não seja a sua antiga interpretação. E eu sou o Victor Fontana e essa briga toda não se justifica. Sensacional. Aí é sensacional. E eu sou o Paulo Wong e não há nada de novo debaixo do sol. Eita, gente, é isso. Reunimos esse time de biblistas aqui do Bibotalque para falarmos sobre NPP, Nova Perspectiva a Respeito de Paulo. Olha, muita gente pediu esse tema em 2019. A gente gravou em 2019, mas você ouve agora em 2020. Então, se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Porque este episódio vai quebrar paradigmas. Ou não, né? Ou não. Enfim, ouça aí. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, olha só que notícia boa. Paralelo, junto, simultaneamente a este BTCast sobre NPP, está saindo um contexto sobre os textos utilizados pela NPP. Olha o que o Bibotalque está fazendo por vocês, gente. No mesmo dia, dois episódios falando sobre a NPP. Neste aqui, nós vamos dar um panorama na Nova Perspectiva sobre Paulo. A gente vai introduzir um pouco o assunto. Já no contexto que você acha aí, na aba Contexto aqui no site, ou procure com espaço texto aí no seu agregador de podcast, eles estarão falando sobre alguns versículos, algumas perícopes utilizadas na Nova Perspectiva sobre Paulo. Então, são dois episódios casadinhos, essa dobradinha que você, com certeza, vai amar ouvir. Dois podcasts falando sobre o mesmo assunto, numa pegada diferente. BTCast, introdução geral ao tema. Contexto, olhando, fazendo exegeses... Cara, três exegeses, pelo menos, ali, você vai ouvir no contexto. Muitas horas de conteúdo para você aprender, de fato, o que é a NPP. E aqui, galera, infelizmente, muitos já falaram sobre NPP aqui na internet. Mas... e tem críticas à NPP. Mas, às vezes, a crítica não está bem fundamentada. Porque o cara leu alguém que leu sobre a NPP, que está criticando. Aqui, a galera leu as fontes. Então, vale muito a pena o que a gente tem para falar sobre a NPP nestes dois podcasts. Então, corre lá, no contexto, ouvir o episódio que está saindo junto com este BTCast. Um complementa o outro. Está demais. E eu quero reforçar para vocês que no dia 25 de julho nós teremos o BT Day. Teremos o BT Day em Barueri, lá na IBM Alphaville, gente. Olha só, já temos a data 25 de julho de 2020. Vai ter o BT Day Nacional, que vai acontecer lá na IBM Alphaville, ok? Na Avenida Tamboré. O endereço vai estar aqui. Em breve, nós iremos abrir as inscrições. Em breve, tá? Início de março, nós vamos abrir as inscrições. Mas você já pode olhar a sua passagem aérea. Já pode olhar o seu hotel, o seu Airbnb. Enfim, já pode se programar para esse encontro maravilhoso, onde nós vamos falar sobre Deus em missão. Olha aí, Deus em missão. André Heinke falando sobre a missão de Israel. Olha aí. Paulo On falando sobre o Messias. E Jonas Madureira falando sobre o envio dos discípulos. Cara, vai ser demais. E olha só, estou pensando numa parada diferente para esse BT Day. Não posso comunicar ainda, porque eu não consegui alinhar. Ainda vou trocar uma ideia com a diretoria do Bibotal, para ver se a ideia é boa. Mas enfim, de qualquer forma, se for no formato que a gente sempre fez, já vai estar legal demais. Por quê? Palavra de qualidade, comunhão, café, café, comidinha. Gente, é uma tarde e um início de noite maravilhosos, porque além de pessoas gabaritadas palestrando, nós vamos ter a gravação ao vivo de um BT Cast. Então cola no BT Day que vai acontecer dia 25 de julho de 2020. Mas é claro, tem BT Day já agora, dia 14 de março, que vai acontecer em Londrina, ok? Dia 14 de março, em Londrina, vai ter um BT Day ali sobre doutrina e devoção. Eu, Carol e Ângelo Basso falando. E a gente, inclusive, vai tentar lançar o livro Doutrina e Devoção. A gente está correndo com diagramação, correção, capa, coisa arada, para lançar o livro. Sim, meus amigos. Aquele e-book que nós disponibilizamos gratuitamente para vocês vai virar livro cópia física e a gente vai fazer de tudo para lançá-lo no BT Day de Londrina, que acontece agora nos dias 14. É 14 ou 15? Calma, rapá, que é 14. 14 de março, ali em Londrina, na IAQ. Se você quiser o link para fazer a inscrição para este BT Day de Londrina, olha aí, cola lá. Porque você já pensou, puxa vida, eu não vou conseguir no dia 25 de julho, lá no BT Day Nacional. Então venha nesse BT Day Regional, dia 14 de março. Ó, vamos ter BT Day também em Porto Alegre em novembro. Olha aí, então você já pode se agendar para novembro. Que dia? É dia no feriado lá, um dia antes do feriado. Acho que é dia 14. Calma aí, pera aí, vamos lá. Dia 14 de novembro, nós temos o BT Day já confirmado em Porto Alegre. Olha aí, com o lançamento do livro do André Daniel Reich, vai ser fenomenal. Por que eu estou falando dessas datas? Se você não pode ir no BT Day Nacional, vá no BT Day Regional, talvez mais próximo de você, ok? Já temos também marcado para Curitiba em agosto. Ainda estamos fechando a data com exatidão. Mas se eu pudesse dizer para vocês, seria no dia 15 de agosto, BT Day em Curitiba, hein? Ó, BT Day em Curitiba, lá na onda dura de Curitiba. Então nós temos aí já três BT Day regionais marcados com data, tá? Em março, Londrina. Dia 14 de março, em Londrina. Dia 15 de agosto, em Curitiba, na onda dura. E dia 14 de novembro, em Porto Alegre, tá? Vai ser demais. Então é as datas que nós já temos confirmado. Antes que você mande um e-mail e peça, poxa, quando é que vai ter o BT Day aqui na minha cidade? Meu irmão, a tua igreja topa bancar o BT Day aí? Se a tua igreja topa custear, financiar o BT Day, financiar acho que não é a palavra, né? Mas custear, pagar as contas, a gente leva o BT Day aí para a sua cidade, entendeu? É só mandar um e-mail para podcast.bibletalk.com e a gente conversa. Vamos agora para este episódio que está, enfim, ouve aí e depois você me fala. Gente, para começar esse papo aqui, a gente tem uma pauta bem legal, graças a Deus, né? Pelos meus companheiros de ministério que fazem pautas maravilhosas aqui. E a gente tem todo um roteiro, não sabemos se vamos dar conta de tudo, mas a gente está aqui para falar sobre a NPP, a nova perspectiva a respeito de Paulo. E assim, cara, eu vou embora, eu vou soltar para vocês aí, para os adultos conversarem, porque, gente, é um tema, é muito louco, porque eu venho de uma formação luterana. E aí, de repente, a gente percebe que, opa, dá para ler Paulo sem as lentes de Lutero. E a gente vai chegar nesse ponto, eu não quero adiantar a pauta aqui, mas a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês é, como pode, a gente está falando aí o quê, de 50 anos atrás? Na década de 70, a princípio, pelo que eu li aqui, se começa a ter um novo olhar sobre o apóstolo Paulo, especificamente sobre a compreensão que o apóstolo Paulo tem sobre as obras da lei. Ou seja, a gente está falando de uma coisa muito nova. E, na verdade, a justificação pela fé também, né? Sim, sim, é, justificação pela fé, porque as obras da lei, todo esse arcabouço aí, né? A compreensão que Paulo tem de lei, lei e fé, ou, para a gente usar aqui o termo, lei e evangelho. Vamos aproveitar que o Alex não está aqui, vamos detonar tudo. Então, assim, cara, como pode, uma coisa recente, né? A partir da década de 70, especificamente, segundo eu vi aqui no novo dicionário de Paulo e suas cartas, em 85, né? Em 83, o James Dunn lança, né? O artigo chamado Nova Perspectiva a Respeito de Paulo. Inclusive, esse novo olhar ganha esse nome, né? NPP. Então, eu quero perguntar para vocês, o que seria essa NPP? Como pode, né? Tantos anos, tantos séculos depois de Paulo ter escrito as suas cartas e, né, feito a sua teologia, a gente tem um novo olhar sobre a compreensão de Paulo e a sua relação com a lei. E aí, vamos começar? É simples, na verdade, Bíblia. Mais simples do que parece. Ah, sério? Que eu fiz todo esse drama para tu jogar um simples na minha cara? Não, tá louco. Eu preciso tomar mais café mesmo. Essa pergunta, como é que pode ter algo novo, ela é simples. Explicar como esse algo novo acontece é que é complicado, entendeu? Ah, ok, ok. Obrigado. Mas é o seguinte, Paulo era judeu. Se você tem uma nova compreensão do que é o judaísmo no segundo templo, bingo, você já tem um novo olhar a respeito de Paulo. Porque a nova perspectiva nada mais é do que isso, é um novo olhar. Não significa necessariamente que seja uma nova teologia, uma quebra de paradigma completo, joga fora tudo que veio antes, a gente começa uma coisa nova, tá? A nova perspectiva é um olhar diferente. Olhares diferentes significa que você tem o mesmo objeto, antes você estava em cima do morro olhando para ele, agora você está numa planície olhando para ele. Antes você estava na planície, agora você está em cima do morro. Essa é a ideia de uma nova perspectiva, é um novo olhar. Não significa que o outro olhar, ele está olhando de uma outra perspectiva, de outro ponto de partida. Onde a nova perspectiva começa a bater é precisamente nesse começo de identificação de uma espécie de novo olhar para o judaísmo do segundo templo. E aí sim existe um descarte e uma reposição. Em Paulo, eu não diria que existe um descarte e uma reposição. No que diz respeito ao judaísmo do segundo templo, isso sim é um novo olhar que descarta o olhar anterior. Mas que olhar anterior é esse que está sendo descartado? É novo em relação a quê? No caso específico do que era o judaísmo do segundo templo, o que está sendo descartado é o liberalismo alemão do século XIX. Quando a gente está falando desse novo olhar para o judaísmo do segundo templo, a gente ainda não está falando de um embate com o Lutero ou com a soteriologia luterana, que às vezes muita gente quer fazer parecer, inclusive alguns proponentes da nova perspectiva. Mas nesse primeiro momento, enquanto a gente está tratando especificamente de judaísmo, que é onde a nova perspectiva de Paulo se origina, a briga não é com o Lutero, a briga é com o liberalismo alemão do século XIX. Agora, os detalhes dessa briga, isso sim, são um pouquinho complexos se você não tem familiaridade com discussão de fontes primárias. O que também isso se justifica, Vitor? Até por descobertas recentes. Na época de Lutero, século XVI, a gente ainda não tinha descoberto toda uma gama de literatura judaica do primeiro e segundo séculos antes de Cristo. A gente teve acesso a essa literatura faz o quê? 70 anos, né? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Sim, e a verdade, Emílio, é que mesmo o material que a gente tinha acesso, no judaísmo rabínico, depois a gente pode tratar disso com um pouquinho mais de profundidade, foi muito maltratado no século XIX e no começo do século XX, entendeu? Então, assim, se você pega a obra fundacional da nova perspectiva sobre Paulo, embora esse nome surja com Jimmy Dunn e com N.T. Wright, a obra fundacional que é Poe and Palestinian Judaism do... É o Sanders. É, do Ed Parrish Sanders. Doravante E.P. Sanders. Notinha de rodapé de trabalho acadêmico. Mas... Doravante E.P. Sanders. Mas, assim, se você pegar a obra fundacional do Sanders, você vai perceber que, assim, uma boa parte da polemização da obra, ela gira em torno de desmistificar o mau uso que se faz de fontes primárias, inclusive as que se tinha acesso. Então, as fontes do judaísmo rabínico, as Mishnas, os Midrashima... Então, assim, depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais no tema, mas mesmo que a gente tinha acesso, o que foi feito no século XIX com o judaísmo do segundo tempo e com a teologia paulina é uma completa bagunça e que precisava de correção mesmo. Se essa correção foi além do limite, se passou do que deveria ter passado... Se passou do que deveria ter ido, é outra discussão. Mas que precisava de uma correção do que aconteceu no século XIX, assim, pra mim, sem sombra de dúvida, e pra mim qualquer pessoa minimamente inteligente que leia o que Ferdinand Christian Bauer fez, o que o Ferdinand Weber fez, que são esses autores do liberalismo alemão do século XIX, mesmo que o cara seja liberal hoje, o cara lê o que esses caras fizeram, sabe, que aquilo ali é bobagem pura, serve pra peso de porta, pra poder compensar aí uma perna que tá quebrada da sua mesa, ou quem sabe pra alimentar a fogueira da sua lareira, ou então pra literatura de ficção. Agora, como trabalho acadêmico sério, nesses aspectos de teologia paulina e de reconstrução do judaísmo, é assim, um trabalho de metodologia pífia, patética e pragmática, como diria Mauro César Pereira, entendeu? É, na verdade, quando a gente fala de nova perspectiva de Paulo, alguns pontos que a gente tem que colocar aí sobre a mesa, é que essa nova perspectiva não se trata de uma posição doutrinária, ou de uma conclusão aí acadêmica que tem um consenso da maioria, não. É um movimento que vem na esteira de uma história da interpretação já após Segunda Guerra Mundial, onde alguns autores anteriores, até mesmo ao Ipi Sanders, tem uma tentativa de releitura da teologia de Paulo, à luz, justamente, dos achados arqueológicos, dos achados escriturísticos, e de toda a questão da nova literatura primária que foi sendo acumulada ao longo desse tempo. Então, como antecedente, nós podemos citar, por exemplo, o Christer Stendhal, por exemplo, que deu algumas bases para que, no final da década de 70, basicamente 77, o Ipi Sanders, ele publicasse a sua obra. Paulo e o judaísmo palestino, que foi e é considerado por quase todos o grande pontapé inicial. Em termos de nomenclatura, a expressão nova perspectiva de Paulo, ela é atribuída ao Tom Wright, nas palavras do próprio Jimmy Dunn, que em 1978, Tom Wright deu uma série de palestras na Tyndale, e acabou ficando como o nome de todo esse movimento, que não é um movimento uniforme, mas um movimento mais ou menos de tentativa de... Movimento é sexy. Brincadeira. Eu não tenho maturidade para a palavra movimento, foi não. E movimento, no sentido aí de tentativa, de se chegar a um entendimento sobre Paulo, sobre o contexto dentro do qual o Paulo escreve as suas cartas, e sobre a mensagem que ele tem, na verdade, a transpassar e a passar para a gente, que, na opinião desses autores, a reforma meio que tornou as coisas um pouquinho mais obtusas, ou tem uma perspectiva que não era a perspectiva do apóstolo Paulo quando ele escreveu as suas cartas. Então, nós estamos falando de um movimento que tem mais ou menos 40 ou 50 anos de idade, que no Brasil chega em... A gente está falando de NPP aqui no Brasil, que há uns 10 anos, e que é muito mal compreendido por causa dessa aparente disputa que existe entre esse movimento e as visões tradicionais, como a visão luterana, e nesse bojo, a visão também reformada dos textos aí de Paulo. Muito bom. E, assim, se a gente for parar mesmo para pensar, a gente tem que ter em conta o ambiente onde os escritores do Novo Testamento escreveram os seus livros. E, assim, uma coisa que a gente não presta muito atenção lendo o texto bíblico direto é que eles estão recheados de expressões que nós não encontramos no Antigo Testamento, mas que nós encontramos nos escritos do Mar Morto. Entre outros, por exemplo, tem outros que não faziam parte dos escritos do Mar Morto, mas a comunidade do Mar Morto recopiou esses escritos. Filhos da Luz, Filhos das Trevas, entre outros, só para citar dois aqui. Mesmo obras da lei, nós não temos essas expressões no Antigo Testamento. Então, aí a gente pensa, poxa vida, de onde foi que eles tiraram isso? Foi uma ideia original vindo do nada? Ou eles já tiveram algum background anterior a isso? E aí a gente encontra essas expressões no nível literário. E, de novo, isso não anula de forma alguma a inspiração divina antes que alguém nos acuse aqui de liberalismo. Aliás, liberalismo teológico está longe de ser isso. Então, assim, houve um background literário histórico, e a gente vai até desenvolver isso a partir do momento que a gente conversar um pouquinho sobre a conversão de Paulo, do que exatamente ele se converteu, qual era o contexto, e até literariamente, porque senão a gente fica sem entender de onde ele tira essas expressões, né? Filhos da Luz, o mesmo apóstolo João, né? Que é o episódio sobre Paulo. Mas o mesmo apóstolo João, Jesus, eles estavam conscientes, e eles conheciam esse tipo de literatura que a gente veio a descobrir e não tem nem 70 anos, no máximo. Então, é normal que se faça uma revisão, como Paulo disse, não no nível doutrinário. Isso não vai pôr em xeque a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, mas vai nos clarificar em relação ao outros, ao aprofundamento de alguns textos bíblicos. E para a nossa edificação, aí sendo bem pastoral agora, hein? Isso. Gente, sobre MPP, como é que a gente começa a falar sobre essa nova perspectiva a respeito de Paulo, tá? E aí? É uma resposta ao liberalismo alemão? Uma resposta à reforma? Uma resposta aos dois? Véio, e aí? Vamos lá. Como que a coisa começa? Para entender nova perspectiva sobre Paulo, a gente precisa entender, de novo, a gente precisa entender o que mudou nos estudos do judaísmo, tá? E o que acontece? A batida não é tanto em Lutero, mesmo quando a gente vai falar de justificação pela fé, mesmo quando for falar de obras da lei, que são os aspectos mais teológicos sobre Paulo, e que sim, a reforma é atacada e o principal nome a ser condenado por essa briga da MPP com a reforma se chama anti-right, tá? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas se a gente não entende primeiro o que mudou nos estudos do judaísmo, a gente não entende o que está sendo falado sobre Paulo, entendeu? Esse que é o ponto. E nos estudos sobre o judaísmo, onde que é a polemização? A polemização é a seguinte, no século XIX, os luteranos, e isso não tem a ver com Lutero, tem a ver com o fato dos caras serem liberais alemães, que estavam ocasionalmente na Alemanha, e eram luteranos, certo? Então... Ocasionalmente, estava ali, pá. Não tem culpa se eu nascer aqui, ok. Então, pois é. Mas eu acho que próprio Lutero ficaria horrorizado com o que o liberalismo alemão fez no século XIX. E eu acho que os luteranos que nos ouvem concordariam comigo. É verdade. O que acontece? O liberalismo alemão do século XIX, ele era muito mais antissemita do que Lutero já era. E esse antissemitismo, ele é percebido na literatura do liberalismo alemão do século XIX. É simples de observar. Onde isso se observa com maior força? É nos escritos de um camarada chamado Ferdinand Christian Bauer. Então, se a gente não conhece Ferdinand Christian Bauer, a gente não sabe no que os caras da NPP estão batendo. O que o Bauer fez? O Bauer pegou o jeito hegeliano de se fazer história, certo? E aplicou o jeito hegeliano de se fazer história, tese, antítese, síntese, aos escritos do Novo Testamento. Nos quais Paulo representava uma reação ao judaísmo na cabeça do Bauer. Os de Tiago e de Pedro vieram com a antítese e foram radicalmente contra o que Paulo dizia, certo? E a síntese depois que unia as duas perspectivas seria a comunidade joanina do segundo século. Que, na cabeça do liberalismo alemão do século XIX, eram os responsáveis pelos escritos do Evangelho de João e das três epístolas. Então, esse esqueminha do Novo Testamento montado pelo Ferdinand Christian Bauer fez com que Paulo fosse o responsável por negar todos os aspectos do judaísmo possíveis e imagináveis em todas as construções paulinas do liberalismo alemão a partir de então, tá? Por quê? Porque pra caber dentro do esquema hegeliano Paulo precisava ser o cara que rompia drasticamente com qualquer tipo e qualquer forma de judaísmo. As reações a isso não vieram só da nova perspectiva. Você pega o desenvolvimento da história da teologia paulina logo no século XIX ali você pega o triunvirato de Cambridge, né? Os três grandes e importantes teólogos de Cambridge o Hort, o Westcott e o Lightfoot os três reagem contra isso. Você pegar o Albert Weitzer na própria Alemanha reagem contra isso também. E outros tipos de escolas paulinas começam a surgir a partir dessas reações do triunvirato de Cambridge e do Schweitzer. O Schweitzer vai meio que fundar um tipo de escola de pensamento paulino em que Paulo é um escritor mais apocalíptico. Místico, não é esse? O Albert Schweitzer não é o místico lá? É, só que a palavra misticismo aí precisa ser desmistificada porque quando ele fala de misticismo a ideia de misticismo é de união em Cristo não é misticismo de práticas esotéricas não tem nada a ver com o esoterismo. A palavra místico pra gente aqui mais atrapalha do que ajuda por causa do desenvolvimento da palavra ao longo do século XX. O Schweitzer não tinha como saber disso. E aí o que acontece? Essa ideia de um Paulo super antissemita ela vai sendo retomada em diversos autores do liberalismo alemão até chegar num outro Ferdinand que não é mais o Bauer que é o Weber. Quando o Ferdinand Weber vai escrever a respeito dos judeus com quem Paulo tinha suas interlocuções ele introjeta a visão antissemita do Bauer na leitura dele das fontes primárias e algumas intertestamentárias como por exemplo Quarto Esdras ou Primeiro Enoque ou Segundo Baruch que são livros apocalípticos. Isso é fundamental entender que esses livros são apocalípticos inclusive pra gente entender o que o Weber tá errando. E aí o Weber começa a bolar uma perspectiva a respeito do judaísmo do Segundo Templo no qual o judaísmo do Segundo Templo seria uma religião que funciona a partir de uma soteriologia que conta quantas obras boas você fez quantas obras ruins que você fez se as obras boas que você fez superarem as ruins você está salvo se as ruins superarem as boas você está condenado. E aí o projeto do Weber era fazer a teologia sistemática do judaísmo. Isso aí tá expresso na metodologia do Weber que não é o Max hein gente é o Ferdinand. Então o que acontece? esse tipo de compreensão do judaísmo ele acaba ganhando um grande destaque porque o liberalismo alemão alta crítica alemã durante o século XX acaba sendo a principal escola de interpretação teológica pra tudo e chega no século XX com muita força gerando um tipo de interpretação do judaísmo no segundo tempo extremamente antissemita que permeia toda a nossa literatura do Novo Testamento produzida nessa época. Então você vai ter por exemplo Paulo em Edimburgo como que funcionava pra você citar em artigo acadêmico o dicionário teológico do Kittel? Muito complicado porque Kittel às vezes em alguns verbetes ele apresentava justamente posições aí muito próximas ao que o nazifascismo ele defendia principalmente com relação a própria ao próprio entendimento que eles tinham sobre os judeus e dos semitas muita reserva que é a compreensão que nós temos hoje mas nas décadas de 30, 40, 50, 60 o que que acontecia? Essa ideia do Weber de produzir uma teologia sistemática a partir do que deveria ser a soteriologia assim produzir uma teologia sistemática a partir de uma soteriologia hoje já seria um problema em qualquer escola de sistemática certo? Dentro de uma escola exegética então é um completo absurdo é um negócio que só no liberalismo do século XIX isso passa em Colum mesmo mesmo porque a exegese depois vai nos mostrar que Paulo ele continuou completamente judeu na sua forma de pensar isso aí e aí vem um outro ponto e o que acontece quem que são os alunos do Weber? o Busset é um dos alunos do Weber e um dos alunos do Busset é o nosso querido Rudolf Bultmann então você tem o principal dicionário de interpretação do Novo Testamento e o principal teólogo do Novo Testamento do liberalismo alemão do século XX que são profundamente impactados por essa ideia meio torta de que o judaísmo do segundo templo era um judaísmo baseado numa soteriologia em que se você fizesse mais boas obras você era salvo e menos boas obras você era condenado tudo isso em cima do Weber e onde que isso é problemático? primeiro faz sentido você fazer uma teologia sobre o judaísmo do segundo templo baseado em soteriologia? existia uma soteriologia no judaísmo do segundo templo? essa é uma pergunta metodológica que o Weber nunca se fez caraca segundo as fontes primárias com as quais o Weber dialoga para produzir o que seria esse judaísmo do segundo templo como o Mílio bem apontou quarto Esdras primeiro Enoque segundo Abaruque são literatura apocalíptica e ali naquela literatura apocalíptica você encontra sim muitos elementos em que parece que a graça de Deus desapareceu porque você tem muitas passagens que vão dizer a respeito do juízo de Deus do juízo devastador apocalíptico de Deus e aí você fala pô não tem graça aqui a graça foi embora portanto é uma soteriologia baseada em mérito e obra só que o problema é o seguinte esses livros não são sobre soteriologia esses livros são apocalípticos são sobre o juízo final um livro apocalíptico por essência ele vai mostrar que na verdade o mundo ele se distanciou da lei ele se distanciou de Deus né mas falar efetivamente de uma salvação é difícil realmente determinar isso e aí o que acontece Bibo assim pra terminar isso que eu já falei muito tempo sobre essas histórias é o seguinte até aqui a gente não chegou em Paulo ainda a gente não chegou na teologia paulina ainda a gente tá só falando de quem são os interlocutores judeus de Paulo e como o Milho apontou bem do que que Paulo estaria se convertendo se é que foi uma conversão porque Paulo afirma ser judeu fariseu o próprio Bultman que não dialoga com fontes primárias ele dialoga só com as fontes secundárias com a interpretação do Weber com a interpretação do seu mestre o Busset e tal ao se deparar com a literatura bíblica ele fala que tem boi na linha que gênio que o Bultman foi embora a gente discorde de 99% das coisas que ele falou mas gênio que ele foi e o próprio Bultman olha e fala não tem boi na linha então tudo isso daí precisava de correção se essas correções na hora que batem no jeito da gente desenhar uma teologia paulina elas passaram do ponto aí a gente vai fazer correção em cima da correção agora não dava pra ficar a tal da nova perspectiva começa com uma rejeição de todo um esquema artificialmente montado no século XIX e no século XX e que isso caiu mesmo isso foi reposto isso ninguém mais usa ou se usa usa com muita reserva por isso eu fiz a pergunta que era meio retórica pro Paulo que é a seguinte como que o dicionário do novo testamento do Kittel é aceito em Edimburgo na academia a gente tem um monte de reservas porque o dicionário todo é contaminado toda vez que a gente tá usando um verbete ali que tem a ver com judaísmo do segundo tempo o dicionário todo é pô e assim vou falar um negócio sério esse dicionário é um dicionário de 10 volumes que tem muita informação legal tem muita informação bacana e durante um bom tempo ele foi o padrão de uso agora o Kittel que foi o cara que organizou foi o grande ideólogo teológico do Hitler tá tá gente só pra saber esse dicionário do Kittel aqui no Brasil ele veio como aquele novo dicionário internacional não é esse não é esse o Kittel é um dicionário de 10 volumes que não tá disponível em português e ele tem um mérito que é o seguinte ele localiza os verbetes dentro da literatura helenística de maneira magistral de maneira magistral é datado porque é antigo então tem desenvolvimentos posteriores também nessa área mas pra época no qual o dicionário foi confeccionado especialmente quando você pega esses termos gregos como eles foram utilizados nos autores helênicos putz é um negócio assim de cair o queixo mas é um dicionário que já não é mais usado por quê? porque caiu entendeu? é usado não vou dizer que não é mais usado mas é usado com muita reserva porque nesse aspecto da interpretação do judaísmo compreensão entendimento do que é o judaísmo do segundo templo ele não faz mais sentido e o responsável por tudo isso se chama Ed Parrish Sanders se não fosse ele seria outro muito provavelmente mas o fato é que a obra que desbancou isso aí tudo foi Poen Palacinian Judaism de 1977 o Sanders passou um trator em cima desses caras você lê Poen Palacinian Judaism é assim ele é muito mais duro com esses caras do que eu tô sendo agora muito mais duro e muito convincente tá gente seguinte legal bacana esse contexto histórico aliás pelo que eu tô vendo aqui foi bem panorâmico mesmo porque a recepção da teologia paulina ao longo da história tem vários intérpretes e por aí vai agora pra gente começar a desenhar aliás a gente já começou a desenhar pra gente evoluir um pouco aqui na nossa pauta e andar um pouco mais pra frente a gente poderia começar a explicar então esse judaísmo do segundo tempo esse judaísmo pós-exílico né um pouco desse histórico até pra gente entrar na pauta aqui que o Paulo aliás a gente tá falando de Paulo aí na gravação tem um Paulo vamos chamar o nosso Paulo aqui de Juan ok ou você quer ser chamado de outra coisa Paulo não Juan tá bom Juan tá bom né beleza e tá certa a pronúncia Juan tá ok beleza não é igual você falando mas a gente tenta tá então assim o que vocês acham vamos então falar um pouquinho entrar um pouquinho dentro desse contexto aquilo que a gente prometeu falar há 15 minutos atrás vamos começar a falar então propriamente o que vocês acham bora vamos no judaísmo pós-exílico né beleza vamos sempre lembrando que nós temos um BT Cast referência você que está nos ouvindo agora pode ir lá no Google e digitar BT Cast dessa forma mesmo BT Cast período interbíblico é isso e aí ele já te dá porque eu esqueci o número e é mais fácil achar assim também que lá a gente também já dá uma boa introdução aliás deixa eu aproveitar esse gancho do milho e dizer gente antes de perguntar para nós nas redes sociais e aí vocês já gravaram um BT Cast sobre cara existe um site chamado google.com.br né vou mostrar pra vocês aqui ó na prática ó BT Cast ai o milho falou pra procurar assim eu vou fazer BT Cast período eu tô com preguiça eu só vou botar período tá período ele até ele até já sabe até o google já sabe período interbíblico será que tem ai caramba é o BT Cast 96 que máximo ok pronto fecha o parênteses obrigado depois que você ouviu esse BT Cast 96 de todo o histórico que a gente tem do período interbíblico você vai chegar numa conclusão que a parte final do antigo testamento é uma parte extremamente problemática porque o exílio foi algo traumático o povo de israel né particularmente judá perdeu os seus vínculos e seus elementos mais importantes no que tange a sua prática religiosa perdeu o templo que é o centro e a sede de todos os ritos de toda a prática religiosa do judaísmo perdeu a terra e lá no exílio eles tem um questionamento muito grande a respeito do que é ser judeu do que levou aos judeus terem esse tipo de juízo divino ao ponto de eles perderem tudo e eles fazem uma recapitulação a própria lei que previu exatamente que isso ia acontecer depois de toda a idolatria depois de toda a desobediência o povo seria levado a outras nações e foi o que de fato aconteceu lá eles repensam sobre a sua identidade vivendo debaixo de domínios de reinos estrangeiros e eles voltam do exílio lá no tempo de Zorobabel Ezra e Neemias com esse grande questionamento como que é ser judeu o que é ser judeu e quais são os elementos que de alguma maneira resguardam não somente a nacionalidade judaica mas a identidade dos judeus como o próprio povo de Deus então eles tem uma preocupação muito grande em reconstruir toda uma narrativa que faz com que essas questões possam ter algum tipo de resposta eles começam a pensar sobre esse Deus que escolheu Israel como um povo específico chamou-os para ter um relacionamento pactual com ele deu a lei para que por meio dessa lei o povo de certa maneira preservasse a sua identidade e fazendo isso eles alcançassem um status que a própria literatura do mar morto que os registros rabínicos vão classificar como status de justiça então essa foi a guinada teológica que a gente tem na virada do antigo testamento e do novo testamento e toda a discussão que Jesus tem com os fariseus e que vai ser aperfeiçoada com Paulo conversando e dialogando sobre a importância da lei sobre a importância do povo sobre a importância desse quesito ético nacional face a entrada dos gentios dentro da própria igreja é que pode ser considerado como um grande ninho ou como um grande nascedor daquilo que Paulo vai sintetizar como a sua ideia sobre a lei a sua ideia sobre a graça sobre a eleição tudo isso já estava presente no pensamento judaico anterior a Paulo o que Paulo vai fazer é repensar todos esses elementos agora à luz do evento de Cristo ou seja do evangelho da morte da ressurreição daquele que é considerado por Paulo o Messias ou seja o representante desse Israel que era para ter obedecido o mandamento que era para ter sido utilizado por Deus como luz para as nações mas que no meio do caminho falhou e que Deus teve que mandar o seu próprio filho para que ele representasse esse ideal de povo essa realidade de povo original inclusive uma das coisas Paulo 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 que Paulo diz é que ele era extremamente zeloso por Deus e aí estudando um pouquinho dessa questão do zelo de Paulo não tem como nós pensarmos no zelo de Paulo sem pensarmos no período dos Macabeus e por que no período dos Macabeus porque a Palestina estava sob risco de uma helenização forte quer dizer o risco da Palestina virar uma Grécia ou seja e o que que tem isso de importante né se a Palestina vira uma Grécia lembrem-se que no período interbíblico né uma das grandes batalhas que houveram foi justamente entre os generais de Alexandre o Grande pela disputa dos territórios que Alexandre tinha deixado né isso você tem tudo lá no episódio sobre o período interbíblico mas aí pensando de novo aqui voltando a questão do zelo os Macabeus eles foram extremamente zelosos de onde nós temos o nome zelote no Novo Testamento eles foram extremamente zelosos com relação a guardar um negócio que o Paulo falou aqui que eu achei sensacional a identidade judaica porque num determinado momento por conta mesmo da perda da nação judaica por perda dessa identidade judaica por ficarem anos no exílio eles tiveram que se refazer como povo como nação e algumas coisas que antes faziam parte do relacionamento do povo com Deus como descrito pela lei por livro de Deuteronômio números né êxodo enfim deixou-se essa questão do relacionamento com Deus um pouco de lado para se trabalhar e para se batalhar pela identidade nacional judaica nós não podemos permitir que a palestina isso eu tô falando dos macabeus ok lá pelos anos de 160 antes de Cristo né então nós não podemos deixar que a palestina que Jerusalém que o templo que não era tão grande quanto o de Salomão mas não podemos deixar que tudo isso vire uma Atenas né nós não podemos permitir que os jogos olímpicos entrem não podemos permitir atletas nus enfim outras tantas coisas né na esteira disso que você tá falando eu acho que é interessante até a gente citar um trecho que eu acho muito importante aqui do livro de macabeus né a gente tá num btcast evangélico mas olha aí ó uma citação aí de um texto de macabeus primeiro macabeus a partir do capítulo 1 versículo 10 olha só falando de antíoco epífanes né que vem né e faz toda aquela aquela tentativa de extirpar a identidade judaica e a gente tem toda uma crise que isso tem em israel então no versículo 11 diz assim por esses dias apareceu em israel uma geração de perversos que seduziram a muitos com essas palavras vamos façamos aliança com as nações vizinhas pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos agradou-lhes tal modo de falar e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei o qual lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos olha só que customizaram esses construíram então em jerusalém uma praça de esportes segundo os costumes das nações reestabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada e assim e assim reestabeleceram seus prepúcios é a gente não sabe o que é isso tá provavelmente havia uma cirurgia de fazer a circuncisão havia um jeito de você reverter esses efeitos porque um aspecto interessante isso já é curiosidade meio que apócrifa o padrão de beleza do homem grego era ter o seu pênis sem a circuncisão ou seja o seu pênis em estado intacto com o prepúcio então esse era o modelo de homem grego então eles refazem os prepúcios e assim associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal e o mal começou a imperar sobre toda a terra então quando a gente fala sobre esse avanço da helenização que o Milho acabou de citar a gente não tem muito essa imagem de quão complicado foi esse processo mas foi algo extremamente traumático ao ponto da família dos macabeus pegarem armas e ir para cima deles e no final conquistar a autonomia dos judeus em relação a política e em relação a religião por quase um século esse foi o problema principal um dos principais quando em um determinado momento Jonathan que era o filho um dos descendentes dos macabeus ele foi eleito não sei como é que era o processo assim em detalhes mas ele em um determinado momento ele tinha o poder político poder militar e o poder religioso nas mãos dele e isso desagradou profundamente uma parte mais espiritual dos judeus então notem que essa guerra toda e que o esse trecho até que o Paulo falou aí se todos os macabeus a gente não tem tanta ênfase na questão do relacionamento íntimo e pessoal com Deus a preocupação primeira é nós temos que preservar nossa identidade nacional então isso é extremamente importante esse conceito preservar a identidade nacional para entendermos depois do que Paulo efetivamente se converteu quando Jonathan que foi um dos descendentes herdeiros dos macabeus toma concentra nas mãos dele todos os poderes isso desagrada profundamente a parte mais religiosa espiritual dos judeus essa galera se retira para o deserto e aí depois tem uma grande discussão acadêmica se esses caras formam a comunidade dos essênios e se só existia uma única comunidade de essênios ou comunidades de essênios espalhadas mas o fato é que em Kunran essa galera mais religiosa eles começaram a achar não apenas achar mas eles tinham certeza que o sacerdócio em Jerusalém estava completamente corrompido por aceitar a helenização da Palestina por aceitar novos costumes que rompiam com a identidade nacional judaica e aí assim começaram-se a criar vários partidos de judeus que eram pela helenização contra a helenização mas não fugiram para o deserto mas ficaram em Jerusalém e judeus contra a helenização que fugiram para o deserto que aí a gente vai identificar aqui para resumir um pouco a treta acadêmica a gente resume como sendo os essênios só que uma particularidade de todos esses grupos é que cada um dizia que si mesmo tinha a interpretação correta única e verdadeira da Torá então os essênios diziam não nós somos os verdadeiros eleitos de Deus porque nós respeitamos integralmente a Torá outro grupo vai dizer que não somos nós que temos a interpretação verdadeira e todos os outros estão mentindo e a partir daí e aqui eu paro porque eu também já falei demais a partir daí nós começamos a ver uma série de literaturas das quais Paulo tira a expressão obras da lei e uma dessas literaturas é justamente o manuscrito que a gente chama de 4QMMT aí eu vou deixar o Paulo o Vitor e o Bibo também falarem mas só para introduzir aqui o assunto porque 4QMMT 4Q este documento foi achado em Qumran que na caverna 4 e MMT traduzindo aí o hebraico é uma carta sobre os preceitos da Torá ou uma carta sobre as obras da Torá ou se vocês quiserem uma carta sobre as obras da lei é e aí a gente tem documentos que dão conta de cada um desses partidos que interpretam ou arrogam para si a interpretação da Torá de um lado você tem Qumran ou os Essênios que é essa comunidade mais afastada e por outro lado assim dentro da capital dentro de Jerusalém você tem nesse período dos Macabeus você tem o Zugô que são os pares o que são os pares são os dois maiores intérpretes de cada época que controlam o Sinédrio e quando a gente vai chegando na época de Jesus e de Paulo vão aparecendo a figura dos últimos os ugots que são os mais famosos que a gente conhece que são chamais e logo depois deles a gente começa a fase dos Tanaim o Tanaim mais famoso da Bíblia se chama Gamaliel o Tanaim pode ser porque Tanaim é plural mas de qualquer maneira assim aquele dos Tanaim que é o mais famoso que aparece na Bíblia é o Gamaliel esses grupos produzem os seus próprios documentos nós temos muito acesso ao que a comunidade de Qumran produziu e nós temos muito acesso também ao que os Tanaim produziram por causa da compilação posterior das coisas que eles escreveram eles escreveram Mishnah eles escreveram os Midrashim Midrashim são interpretações da Torá e isso depois de muito tempo foi organizado e nasce a partir do documento do Talmud muitos anos depois o judaísmo rabínico mesmo para valer como a gente conhece agora quando a gente fala em história de judaísmo rabínico começa lá no Zugor e depois passa pelos Tanaim que são os caras importantes para a gente entender o período de Paulo e de Jesus e aí a pergunta é a seguinte quando a gente vai para os Tanaim para a literatura que eles produziram e para os manuscritos do Mar Morto para os documentos de Qumran a gente encontra aquela religião baseada numa soteriologia de mérito e de obras que o Weber montou e a resposta é um enfático não a gente encontra uma preocupação enorme com questões da graça com questões da eleição e com questões da aliança embora Vitor embora alguns documentos especialmente as regras da comunidade nós temos algumas alguns documentos que são regras da comunidade como o próprio documento que chama regra da comunidade o documento de Damasco você tinha que provar você passava por um período de três anos de testes antes de entrar no grupo talvez seja isso que levaram esse fato que levou esses pesquisadores a concluir que existia algum tipo de mérito porque de fato tinha para entrar em Qumran não sei nos outros isso é uma condição muito específica da comunidade isolada de Qumran isso exato o Vitor até complementando a questão dos méritos ela está presente em alguns documentos apócrifos e pseudoepigráficos a questão do mérito dos pais quando você lida com Abrão com os grandes heróis da fé mas dificilmente o mérito dos pais é considerado de uma maneira soteriológica ou seja eu dependo do mérito de alguém para ter um tipo de status um tipo de status favorecido que nos conduz numa linguagem do novo testamento a salvação é mais um aspecto de comparação que esses méritos eles são postos como realidade para que você possa olhar para esses grandes heróis e os méritos desses pais e se enquadrar na realidade do povo de Deus que é o que? obedecer a lei cumprir os mandamentos e assim você de maneira prática e pragmática confirmar a eleição que já foi feita por Deus por meio da graça exceto que cada um desses grupos rogava para si mesmo o direito exclusivo de serem os eleitos isso é muito muito forte em Qumran inclusive eles se consideravam isso está claro se nós lemos o documento 1QS que é o regras da comunidade nós vamos ver que a comunidade de Qumran eles se criam eles mesmos que eles eram a expiação dos pecados para toda a nação graças aos sofrimentos pelos quais eles passavam então eles eram o sacrifício que a aliança exigia para ligar o mundo a Deus e quem estava fora não era eleito eles eram um servo sofredor então então eu hesitei em responder sim a aliança exigia ou seja existe uma aliança prévia isso exigências da aliança são exigências da aliança ou seja existe uma eleição prévia quem elege aí você vai para os documentos rabínicos e quando eu estou falando de documentos rabínicos eu não estou falando de documentos posteriores lá do ano 400 eu estou falando do judaísmo tanaitico entre anos 70 anos 100 por aí aí você encontra algumas coisas fascinantes como por exemplo alguns midrashim elementos de interpretação por exemplo do Shema Israel Deuteronômio 6 Adonai Elohen Adonai Hal Exatamente eu sou o senhor seu Deus o senhor Deus é um aí o cara vai lá e vai interpretar essa passagem o intérprete do midrash ali no caso ele vai chegar e falar o seguinte por que que Deus diz primeiro que ele é o senhor Deus e depois diz para passar isso de geração em geração porque primeiro vem a eleição e depois a obediência da aliança aí depois você tem outro midrashim que vai fazer outro midrashim não outro midrash que vai fazer análise do decálogo em Deuteronômio por que que o decálogo são os dez mandamentos começam com eu sou o senhor teu Deus porque primeiro vem a eleição e depois vem a obediência haláquica ou as regras específicas da comunidade aliás as regras elas são meticulosas e tem muitas regras precisamente porque a gente valoriza o fato de termos sido eleitos então o cumprimento das regras não condiciona a minha entrada no povo dos eleitos ao contrário o fato de eu ser um eleito significa que eu vou levar em consideração em grande medida o que as regras estão dizendo observância estrita da lei a lei é um símbolo da eleição esse aqui é maravilhoso ele vai dizer o seguinte antes que eu desse a ele os mandamentos eu já lhes havia garantido as recompensas isso é literatura judaica é eleição antes que eu desse a ele os mandamentos eu já lhes havia garantido as recompensas em outras passagens que a gente vai ter midrashim de levítico por exemplo que no quarto esdras no primeiro enoque no segundo baruc parece que a graça de deus desapareceu e não existe maneira de se obter salvação etc porque todo mundo é muito impuro e tal aí você vai ter outros elementos outros midrashim especialmente no livro de levítico que vai dizer o seguinte não deus está presente apesar da impureza do povo outros ainda vão dizer assim o que que é superior uma aliança condicional ou uma aliança incondicional claro que a incondicional é superior e portanto a aliança de deus com o seu povo é incondicional não depende de obras e aí você vai lendo os documentos dos Tanaim dos mais variados você vai esbarrando em literatura desse tipo o tempo todo de maneira que achar que o que paulo estava combatendo do judaísmo era uma religião baseada para a sua salvação numa soteriologia de quantas obras boas eu fizer superam as obras ruins eu estou salvo e quantas ruins eu fizer superam as boas eu estou perdido é no mínimo ingênuo e é isso que o Sanders vai bater com bastante força e ele é bastante convincente depois disso o Sanders vai ser criticado se você não ler as críticas ao Sanders e ficar só com o Sanders você acredita em tudo isso que ele fala mas o fato é que quando a gente olha para as fontes primárias o judaísmo que a gente encontra não é um judaísmo em que existe uma soteriologia para começar talvez exista mas ela não é muito clara então existe um uso deslocado de textos para justificar uma soteriologia em segundo lugar um judaísmo que apresente os méritos como forma de entrada na aliança não mesmo porque peraí peraí gente peraí peraí vamos parar um pouquinho para a galera dar uma respirada ok então assim resumindo basicamente o que vocês estão falando é no período de Paulo e anterior a Paulo ou seja a partir ali do período intertestamentário ou seja final de Malaquias aquele período ali em que o judaísmo começa a se desenvolver a gente tem duas compreensões soteriológicas ou seja de que maneira a pessoa entra no reino de Deus não tem soteriologia tá não tem soteriologia mas então compreensão então vamos tirar o termo soteriologia é aliança e a predestinação você não tem não peraí 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 deixa eu tentar sedimentar aqui deixa eu colocar a minha dúvida que eu imagino que seja a dúvida de muitos ouvintes agora mas eu ouvindo vocês aqui eu percebi que tinha um grupo que dizia que existiam sim obras ou cumprimentos pra eu fazer e fazer parte desse povo enquanto que existia um outro grupo que entendia que não cara a salvação é você fazer parte desse povo é a eleição o que que acontece a gente tem que separar uma coisa que é rito de entrada né e obra meritória são duas coisas diferentes então assim com urã manuscritos do mar morto em que existem esses ritos de entrada é uma seita então uma espécie de batismo por exemplo tipo isso ou com uma própria circuncisão mas mesmo isso diz respeito a fazer parte do povo mais do que diz respeito a uma suposta soteriologia deixa eu só acrescentar um negócio aqui interrompemos a programação para apagar as contas momento Thomas Nelson aqui no BT Cast e quero já dizer pra vocês que está em pré-venda simplesmente Jesus quem foi e é Jesus de Nazaré essa é uma simples pergunta que todo cristão deve fazer já nos acostumamos com as divergências de pensamento sobre Jesus se ele era humano ou divino se ele foi capaz de realizar milagres ou apenas inspirá-los se ele realmente existiu cara a tradição defende isso já os críticos falam outras coisas mas será que essas discussões elas não estão mascarando a verdadeira história de Jesus meus amigos Enity Wright renomado teólogo bispo anglicano e autor de bestsellers demole as barreiras que nos impedem de engajar por inteiro na história bíblica de Jesus para assim revelar a visão empolgante de Cristo que corresponde com as necessidades e complexidades do nosso tempo gente olha só em simplesmente como Jesus ou seja livro que já está em pré-venda na Amazon nós temos três perguntas simples porém vitais sobre Jesus quem ele era o que ele fez e por que isso importa cara eu estou muito ansioso para ler este livro e outro livraço do Enity Wright que eu estou lendo meu amigo como Deus se tornou rei olha só você que é um leitor atento da bíblia você lê os evangelhos e aí você lê as cartas de Paulo parece que a salvação em Paulo ela é diferente de como se dá a salvação nos evangelhos porque eu vou dizer aqui gente e você vai entender nos evangelhos parece que a salvação está muito ligada a uma iniciativa da pessoa ela se aproximou de Jesus a tua fé te salvou e aí a gente nós olhamos para Paulo com uma ferramenta já e com às vezes muitas vezes uma teologia já bem construída não salvação só pela graça não é mérito nosso pois bem como é que a gente casa tem algum erro aí como é que é a salvação nos evangelhos e a salvação em Paulo onde está a diferença tem diferença mano simplesmente minha cabeça explodiu quando eu comecei a ler como Deus se tornou rei neste livro Ennit Wright ele resgata a essência dos evangelhos ou seja é a pergunta a pergunta que ele quer responder neste livro é qual a verdadeira mensagem dos evangelhos é este o alerta que o bispo anglicano Ennit Wright lança em como Deus se tornou rei em nome de uma compreensão mais ampla e sólida sobre a importância destes textos bíblicos para a vida devocional e oculto o autor convoca os cristãos a ler os evangelhos como que realmente são no auge da história o verbo se fez carne e viveu entre nós e como rei abriu as portas de seu Israel para todos os povos gente sério livraço mas volta para o episódio aí e se você quer mais informações sobre esses livros o link está aqui na descrição do podcast acho que a gente já pode entrar nesse ponto no conceito de eleição e graça aplicado ao numismo pactual uma das formas da gente compreender e essa é a compreensão que a gente teve a partir da reforma e que de maneira majoritária a gente pensa sobre o povo judeu sobre o judaísmo da época de Jesus é que há uma ruptura entre a maneira das pessoas serem salvas na antiga dispensação no antigo testamento e no novo testamento na nova aliança então no antigo testamento as pessoas eram salvas pelas obras da lei no sentido de você praticar a lei e obedecer a lei e no novo testamento isso seria guinado para você se ater e confiar na graça de Jesus Cristo porque ele fez tudo por você e você não precisa fazer mais nada mas essa compreensão ela é corrigida pela nova perspectiva de Paulo começando com Ip Sanders porque o que ele vai dizer é o seguinte que a obediência à lei ela não te qualifica a ser o povo de Deus mas ela é evidência prática que você é o povo de Deus trocando em outras palavras você obedece à lei não para entrar no povo de Deus mas para você permanecer como povo de Deus aquele que Deus que de maneira graciosa então aí a gente tem a recuperação da ideia que é bíblica de que Deus escolheu tanto o povo de Israel quanto o povo novo testamentário da igreja por meio da sua graça essa eleição ela é incondicional não é baseada em mérito de ninguém é pela graça que Deus escolheu em Gênesis capítulo 12 Abraão e toda a sua descendência que mais tarde vai ser ampliada para a igreja e essa eleição em termos práticos ela é confirmada e se torna algo vivencial no meio do povo eleito por meio do relacionamento que o povo tinha com Deus em obedecer a lei e a lei nesse sentido é o ponto de contato são os termos do contrato que Deus estabelece com esse povo então você só pratica a lei porque você já é povo de Deus e não para você se tornar povo de Deus e esse conceito ela tem dois resultados o primeiro é você você ser o povo de Deus de maneira prática e enquanto você vai obedecendo essa própria obediência já se transforma num meio de expiação dos seus próprios pecados então esse contexto geral é o que nós chamamos de nomismo pactual que é uma ideia que é desenvolvida por Hipp Sanders e que também é aperfeiçoada pelos demais pensadores que o sucedem inclusive em Cunhã Paulo tinha-se a questão que era necessário escolher fazer parte do grupo você escolhia fazer parte do grupo lá em Cunhã e se alguém tivesse escolhido fazer parte do grupo é porque Deus havia predestinado essa pessoa a fazer parte do grupo eu tenho aqui um trechinho do manuscrito 1QS que é exatamente a que fala das regras da comunidade eu vou ler aqui duas linhas né e está ali na coluna 9 linha 7 até a linha 9 para quem depois tiver curiosidade né Deus fez com que os seus eleitos herdassem o destino dos santos ele uniu a assembleia dos eleitos aos filhos do céu para que fosse um conselho da comunidade a base do edifício da santidade e a plantação eterna pelos tempos que virão então note aqui que esse trecho ele corrobora e o que você acabou de nos transmitir também e aliado a isso a gente tem um conceito muito próximo a esse nomismo pactual que é a questão do que na cabeça de Sanders e de maneira geral na nova perspectiva de Paulo a definição do que é justiça para os judeus o que é justiça e ser justificado isso é sensacional nada mais nada menos do que você está dentro desse contexto de povo de Deus confirmando o seu status obedecendo a lei e isso esse status de manutenção nas palavras do James Dunn e de Ip Sanders é justamente essa qualificação de justo que nós podemos ver aí nessa literatura e até o próprio manuscrito 4QMMT no final ele diz que a justiça é quando você performa o que é certo e bom diante dele ou seja diante de Deus então a gente pode ver que esses termos eles ligeiramente entram em choque com aquilo que a gente tem da tradição reformada da tradição luterana como uma justificação em termos legais imputativos que a nova perspectiva de Paulo não vai negar mas vai colocar uma dimensão muito maior na compreensão desses termos à luz de todo o judaísmo e de todas as evidências que nós temos em termos documentais desse tempo quando a gente entra nesse quesito de negar ou não negar a justificação forense de Lutero e aí a gente já está entrando em Paulo ideia de justiça e justificação eu acho que a NPP fez uma jogada de marketing no melhor estilo youtuber do século 21 que qual que foi o lance qual que foi o lance quando o senhor Tom Wright começou a botar a mão nessa história muito mais ele do que o Jimmy Dan ele começou a bater em Lutero muito forte muito pesado e aí atraiu uma atenção monstruosa jogada de marketing monstra depois eles ecoaram então se você pegar os documentos mais recentes aí do Tom Wright e do Jimmy Dan você percebe que eles afirmam expressamente nós não estamos negando a justificação forense se pegar os escritos mais recentes agora se pega as primeiras palestras do Tom Wright lá na década de 80 não era assim e mesmo Jimmy Dan também não era tanto e aí gera uma reação muito grande e essa reação vem dos círculos mais reformados de maneira geral que em tese deveriam gostar do que o Sanders fez porque o Ipi Sanders ele de uma certa maneira joga o holofote para uma teologia que é mais coerente com a teologia do pacto então assim que é mais hebraica na sua essência porque falar que justificação colocar muito o foco a ênfase em cima de uma justificação forense sendo que Paulo vinha de um contexto hebraico onde a justificação é muito mais relacional isso ajuda a gente a compreender melhor aí eu junto o que você falou e o que o Paulo falou e aí os reformados protagonizaram a maior reação à NPP durante a década de 90 final da década de 80 começo da década de 90 houve uma grande reação e essa reação foi uma reação necessária eu até diria e importante para equilibrar alguns aspectos você considera mesmo? considero tem um livro específico agora eu sei o que quero te ouvir tem um livro específico que foi editado pelo D.A. Carson mas que em que pese o plágio do Peter O'Brien nesse livro ele até onde a gente sabe não plagiar nada e nós temos ali participando desse mesmo processo na época na escola que eu estudo hoje na Trinity International University você tinha na mesma época trabalhando juntos o Carson o Grant Osborne e o Douglas Mu eles escreveram o Carson editou um livro que todos esses caras participaram Peter O'Brien também chamado Variegated Nomism nomismo variado que é uma resposta ao nomismo pactual porque o que você vai encontrar nesse livro de maneira geral e que eu acho uma das críticas mais equilibradas à nova perspectiva em especial ao EP Sanders o projeto do Sanders sempre foi o seguinte qual que é o elemento central que une o judaísmo do segundo tempo se eu puder definir o judaísmo do segundo tempo em uma frase qual é e aí ele consegue uma síntese melhor do que uma frase ele consegue uma expressão de duas palavras o nomismo pactual que é essa ideia de você permanecer dentro da aliança por meio das obras da fé as obras indicam que você faz parte da aliança elas não te colocam dentro da aliança mas elas indicam que você faz parte essa é a ideia do Sanders o Douglas Mu o D.A. Carson nessa turma toda mostraram na minha opinião com bastante competência que o que existia na verdade no primeiro século no meio do judaísmo é uma ideia variada de nomismo ou seja existe uma multiplicidade de ideias ali naquele contexto em relação ao que era a lei e como ela funcionava então você pegar e dizer que tem um elemento só que define o que é o judaísmo do segundo templo não faz justiça ao que era o judaísmo do segundo templo nota que isso por parte do Mu do Carson não é um resgate do que o Weber pensava é uma evolução a partir do que o Sanders propôs mesmo porque tem a questão do orgulho de pertencer a um determinado grupo que se arrogava a ele mesmo o único detentor da verdade todos os outros estavam perdidos tem essa questão do orgulho e esse aspecto que vocês estão tocando é muito importante porque ele só intensifica o grau de complexidade que é a nova perspectiva de Paulo o Yip Sanders parte do pressuposto quase que geral de que o judaísmo ou os movimentos judaicos na época de Paulo e de Jesus eram muito mais coesos muito mais semelhantes entre si coisa que os pensadores da própria nova perspectiva de Paulo depois vão falar que não é bem essa história o próprio Wright vai dizer que o judaísmo era muito mais diverso como é demonstrado nos manuscritos do Mar Morto na literatura de Joséfo nos apócrifos nos pseudepigráficos em toda a literatura dessa época então juntar tudo numa maçaroca só não é não funciona não funciona e não é um exercício honesto tanto da parte de quem critica e tanto da parte de quem advoga a nova perspectiva de Paulo exatamente e aí o que que acontece esse exercício do Mudo Carson do PT O'Brien esses caras todos foi necessário pra fazer essa correção de rumo daí surge uma frase que virou uma espécie de mantra nos estudos paulinos hoje em dia que é não existe um judaísmo do segundo templo existem judaísmos do segundo templo é isso aí estou completamente de acordo então assim essa correção foi uma correção absolutamente necessária massa caramba isso aqui tem que ser ouvido nas universidades porque NPP no Brasil realmente é uma coisa em português eu não vejo muita coisa publicada se tem desconheço acho que a gente está prestando um serviço bem legal aqui ao estudo da nova perspectiva de Paulo pra teologia brasileira obrigado vocês são feras demais gente eu quero voltar um pouquinho do Lutero aqui não sei como é que está o desenrolar da pauta mas eu queria entender um pouco mais porque assim vocês estão falando de muito do que vocês estão citando aí já estava disponível pra consulta no tempo de Lutero outras coisas não não os manuscritos do Mar Morto não estavam porque os manuscritos do Mar Morto tem descoberta de 70 anos mas o Vitor falou de Midrash e de outras coisas ali não mas muito mesmo dentro do judaísmo rabínico embora você tivesse o Talmud no tempo de Lutero primeiro essa não era uma preocupação central de Lutero Lutero nunca nunca desenvolveu um projeto de como era o judaísmo no segundo tempo isso é coisa do século XIX sim ok até por conta dessas descobertas todas e tal a única coisa é que no século XIX nós não tínhamos ainda as descobertas do Mar Morto para compararmos evoluções e diferenças o Calbarte o Calbarte ele tem uma sacada muito perspicaz e olha que ele é da tradição reformada ainda que alguns reformados não gostem dele não mas ele era evangélico demais sim sim mas ele vai dizer que quando Lutero vai analisar toda a questão ele vai fazer todo o trabalho de tradução de se deter nos escritos paulinos e chegar a sua conclusão sobre respeito da justificação sobre a questão soteriológica ele tem muito em mente e muito daquilo que ele pensa é fruto do tempo que ele está vivendo que é o tempo onde ele está tendo um embate com a igreja católica tem dentro da igreja católica elementos que na concepção dele evocam essas tais obras da lei a igreja católica está lá vendendo indulgência fazendo com que as pessoas tenham que fazer algo para merecer um tipo de favor de Deus e essa leitura e esse contexto está presente e vai aparecendo na sua própria compreensão daquilo que provavelmente Lutero considerava que era a ideia principal de Paulo e que muito tempo que não era e não necessariamente é esse caso a gente não pode fazer uma comparação linear entre a igreja católica do século XVI e o movimento ou os judaísmos no ano zero na contemporânea Paulo então o Barth ele vê um certo tipo de anacronismo que os nossos reformadores fizeram Lutero um pouquinho mais do que o próprio João Calvino mas que a nova perspectiva e aí já ressaltando uma qualidade desse movimento intelectual tenta de alguma maneira corrigir falando o judaísmo não é aquilo exatamente que os reformadores pensavam lá no século XVI o judaísmo aborda elementos sobre a graça o judaísmo aborda elementos sobre uma vida piedosa o judaísmo tem esses contextos que naquela brigalhada toda da reforma Lutero vislumbrava muita igreja católica e automaticamente ele projetava isso para o movimento judaico que não necessariamente foi assim legal gente então aqui cabe a pergunta né acho que muito legal o que vocês estão fazendo aí mas Lutero de alguma forma batia na lei né então Lutero entendeu que a lei não tem ela me condena não serve para me salvar e de alguma forma a NPP vem corrigir isso mas o que que Paulo está condenando aqui então né o que que Paulo quer dizer com obras da lei porque parece que há um contraponto entre obras da lei e justificação como é que a gente entende né porque para Lutero e a compreensão que Lutero tem de Paulo a lei não tem lugar né no campo da justificação isso né na leitura de Lutero fica evidente que a lei não tem lugar a lei me condena né e a fé em Cristo me salva e Lutero cita Paulo como que a gente entende então Paulo nesse sentido agora deixando para trás Lutero e como é e tentando não deixar para trás né mas tendo Lutero em mente tendo a NPP o que são essas obras da lei contra que Paulo está lutando porque parece ter e aí essa é a grande pergunta né olha só para a NPP soteriologicamente falando em 2019 nós estamos hoje você vai descobrir o dia que isso foi gravado meu amigo nós estamos hoje no dia 7 de novembro de 2019 soteriologicamente para a maioria dos proponentes da NPP funciona exatamente igual agora a pergunta é a gente está falando de soteriologia aí a gente vai começar a falar de obras da lei bom antes disso tudo obras da lei Paulo usa a expressão obras da lei a primeiríssima coisa a coisa zero a ser compreendida é que obras da lei não são boas obras ok opa obras da lei não são boas obras são coisas distintas ok depois a gente pode voltar mas tem um limite vamos agora vamos agora chega de depois não porque obras boas obras assim para resumir porque isso daria até um outro podcast tá mas vamos lá só para vocês saberem eu não estou ligando para o tempo aqui nesse episódio tá se der 3 horas irmão nem que o editor leve o Tuller você vai agora acabei agora você pode lançar eu vou lançar numa lambada só mano vai ser um um episódiozão vai ficar igual o nosso amigo Felipe Figueiredo isso vai ficar um xadrez verbal um BT Cast nível xadrez verbal vai lá manda então tá primeiro boas obras elas sempre foram requeridas do povo de Deus se você faz parte do povo de Deus logo é requerido que você obedeça a lei se você é convertido salvo por Jesus é requerido que você faça boas obras você não obedece a lei para entrar no povo de Deus você não faz boas obras para ser salvo ok então Paulo não está falando contra isso por isso talvez não sou especialista e talvez os luteranos vão querer me matar depois Paulo não não tá contra Tiago porque ele fala das boas obras não é isso então obras da lei se a gente pegar de novo nosso bom e velho manuscrito 4QMMT que é onde de onde Paulo tira essa expressão obras da lei nós se nós lemos atentivamente esse documento uma das coisas que nos salta aos olhos é o seguinte que eles dizem esse documento na verdade ele foi escrito por um nós tá bem assim nós ou seja o grupo certo é uma carta para vós ou seja nós que estamos certos enviamos uma carta com os preceitos da lei para vós que estáis errados então um dos trechos dessa carta deste documento ele vai dizer o seguinte se vocês seguirem o nosso bom exemplo e se vocês reconhecerem que a nossa interpretação da lei é a correta isso resultará em bênção para vós ou seja nós somos o único grupo certo nós temos a interpretação certa junta isso com o zelo que os macabeus tinham pela identidade judaica contra a helenização da palestina contra a perda dos costumes tudo isso que nós falamos na primeira parte desse programa nós vamos ler em galatas e em filipenses que paulo ele se dizia zeloso em seu judaísmo e zeloso aqui tanto em aí o vitor talvez vai me corrigir mas tanto em hebraico quanto em grego zelo e ciúmes eles têm a mesma raiz já li isso eu já li isso isso além disso a lei também vai dizer que Deus é um Deus ciumento ou zeloso e o zelo de Deus nesse contexto um dos contextos judaicos esse zelo de Deus vai ser exprimido pela escolha de Israel aí quem é o Israel depende de cada grupo da que a gente estava falando nós citamos o paulo o vitor também falamos bastante sobre essa questão da predestinação a escolha a eleição agora quem é o Israel de Deus isso é uma outra questão cada um vai dizer que ele era o povo o verdadeiro Israel de Deus junta tudo isso zelo de paulo deus zeloso e ciumento identidade nacional judaica e aí a gente vai começar a ver do que paulo realmente tinha se convertido você junta também aquelas ideias do antigo testamento sobre os heróis do zelo principalmente por exemplo Simeão e Levi lá em Gênesis 34 que vão defender a sua irmã Dinah eles defenderam o povo de Israel o profeta Elias batou os profetas de Baal quer dizer ele teve zelo pelo judaísmo pelo deus de Israel e tudo mais os macabeus que mataram os judeus que foram favoráveis contra a helenização e paulo se considerava também um zeloso pela lei de deus por isso que ele queria matar os cristãos que ele encontrasse no caminho de Damasco ele tinha tudo isso na mente dele Elias que matou os infiéis Simeão e Judá os macabeus esse zelo de deus e a lei então paulo de certa maneira ele se considerava nessa mesma tradição que protegia a lei inclusive ele fala do orgulho dele de já ter nascido no povo judeu de já ter nascido da descendência de Abraão né então quando paulo começa a perseguir os cristãos e os primeiros cristãos eram quem judeus e judeus que começavam a perverter a tradição judaica de colocar um messias morto numa cruz pobre que não ganhou nada começavam a perverter o uso das sinagogas e tudo mais então quando paulo diz que ele se converteu e aí a gente começa a criar um link entre zelo de paulo e obras da lei que é o orgulho de se pertencer a um único grupo que está certo com relação a interpretação da lei né se você não faz parte do mesmo grupo que eu se você está fora desse grupo logo você não faz parte do grupo escolhido por deus e aí eu pergunto pra você emílio quando a gente entra nessa conversa de pertencer a um grupo achar que o meu grupo é melhor do que o grupo do outro que o meu grupo é o certo o outro é errado a gente está fazendo uma discussão de soteriologia ou de eclesiologia essa é a questão então e aí o que que acontece bíblio pra você entender melhor dentro da nova perspectiva sobre paulo o que que causou estranhamento e problema é que quando as passagens referentes às obras da lei especialmente pelo dimidão foram deslocadas de uma discussão soteriológica pra uma discussão eclesiológica a primeira reação dentro do universo luterano e do universo reformado foi o seguinte opa tá aparecendo uma soteriologia nova aí isso daí é heresia e de fato as primeiras interações entre a nova perspectiva e esses grupos reformados e luteranos se davam nesse âmbito de beligerância mesmo e aí eu tô falando lá da década de 90 tá surge essa coisa assim não peraí eles estão tirando da gente essa galera da NPP tá tirando da gente a base da soteriologia reformada é o que paulo falava dos cristãos eles estão tirando do judaísmo o que é nosso é a nossa identidade e aí o que que eu tô querendo dizer o tom wright especificamente usou de linguagem que não ajudou na conciliação desses grupos entendeu durante muito tempo o tom wright principalmente era uma espécie de porta-voz do lado da nova perspectiva sobre paulo de uma beligerância contra o sacrifício substitutivo de que a ideia de gálatas era realmente apenas eclesiológica sem implicações soteriológicas e o discurso do tom wright foi amansando o discurso do dimidão nunca foi tão beligerante mas mesmo o dimidão foi incluído no pacote e muita gente tomava o dimidão como herege em meados da década de 90 e aí você pega um livro que tá traduzido pro português esse é um livro interessante de ler e de procurar eu não sei se ele ainda é editado que é a nova perspectiva sobre paulo que é uma coletânea de artigos do dimidão no qual o primeiro capítulo é só pra limpar a barra o primeiro capítulo é um artigo do dimidão que é inteirinho pra ele limpar a barra dele dizer que ele não tá negando a soteriologia reformada que existem elementos de soteriologia reformada dentro da carta aos gálatas sim e aí o que que acaba acontecendo os dois grupos que durante a década de 90 bateram muito cabeça ao longo dos anos foram se aproximando pra você ter uma ideia boa a esse respeito se você tiver o domínio da língua inglesa eu recomendo ler o comentário do próprio Douglas Mu da carta aos romanos que é de 1996 e o comentário do próprio Douglas Mu que é um reformado o pessoal mais conservador gosta muito Douglas Mu esteve no Brasil recentemente em vários seminários reformados o pessoal gosta dele eu gosto eu gosto muito eu gosto muito dele mas aí você pega a carta o comentário dele é a carta aos romanos em 96 que era bem ácido bem ácido não porque o Mu nunca é ácido ele é um gentleman mas era bem duro em relação a nova perspectiva sobre Paulo e você pega a introdução dele do comentário de Gálatas que é do ano passado ele fala assim olha pra colocar em linguagem tão familiar a Epi Sanders eu tô fazendo a tradução aqui ao mesmo tempo tá? que isso aqui tá em inglês o foco dos agitadores não era em como alguém entra na aliança mas como alguém permanece nela nós entendemos ele tá falando nós eu Douglas Mu que essa leitura geral da letter da carta está bem no alvo nós gostaríamos entretanto de sugerir que o foco não era apenas em permanecer mas também no juízo final na escatologia individual em outras palavras o conflito entre soteriologia luterana reformada e a proposta da nova perspectiva de Paulo ele foi sendo diminuído até se achar um ponto de convergência em que nos próprios autores reformados de hoje a gente lê o seguinte não a argumentação do Sanders as propostas do Jimmy Dunn são muito convincentes a gente não pode simplesmente descartá-las a questão é quem que era o carro-chefe aqui em Gálatas era soteriologia ou era eclesiologia e as duas coisas são conciliáveis nas palavras do Michael Gorman agora em 2019 Michael Gorman um dos teólogos paulinos líderes hoje na pesquisa de Paulo e ele não é nem da nova perspectiva nem da perspectiva reformada ele é um cara que enxerga Paulo Apocalíptico alá Albert Schweitzer começo do século XX nas palavras do Michael Gorman ele gourmetizou a NVB ele gourmetizou ele gourmetizou exegésio ele tem introdução exegésio bíblica que é um baita livro mas assim nas palavras do Michael Gorman as discussões paulinas que eram muito focadas em uma ou outra abordagem isso o Michael Gorman escrevendo agora em 2019 para uma coletânea de artigos do Nijai Gupta e do Michael Bird sobre o atual estado das pesquisas do Novo Testamento o artigo dentro desse livro sobre pesquisa paulina é do Gorman e ele vai dizendo o seguinte o estado da pesquisa na teologia paulina que durante boa parte do século XX foi de esta ou esta abordagem ou esse está certo ou aquele se tornou em este e também este e qual é a ênfase correta isso isso mesmo então assim uma boa parte das discussões que a gente vê a respeito da nova perspectiva sobre Paulo hoje não só em contexto brasileiro mas também em contexto americano principalmente por parte de mega pastores de mega igrejas reflete uma discussão da década de 90 não de 2019 e aí vai a minha própria acidez pastor de mega igreja não tem tempo de ficar olhando fonte primária essas discussões do que está escrito nos midrachim ele tem que cuidar da igreja então quando ele vai lá e fala as coisas no meio da mega igreja a gente tem que olhar com um grão de sal assim o cara pode estar falando alguma coisa bastante relevante útil e a gente retenha o que é bom mas se a gente quer fazer justiça à discussão acadêmica não é o pastor de mega igreja que deve ser aquele a ser escutado eu acho que tudo parte da aí puxando um pouquinho a sarginha para o meu lado de uma exegese honesta do texto tudo parte da exegese e da compreensão do texto e do seu contexto que aliás é uma das contribuições mais positivas que a nova perspectiva nos dá na análise particularmente dos textos paulinos quando a gente recorre a esse texto o principal na discussão das obras da lei que é Gálatas 2 versículo 15 16 que diz nós judeus por natureza não pecadores dentre os gentios sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei aí está a menção e sim mediante a fé em Cristo também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado olha aí a pergunta aqui de um milhão de dólares aqui é o seguinte o que é essa expressão dentro do contexto aos Gálatas da carta de Gálatas a gente vê todo um desenvolvimento contextual do capítulo 1 do capítulo 2 de Gálatas relacionado com a discussão da inserção dos gentios presente lá em Atos capítulo 15 culminando no conselho inserção de gentios isso culminando no conselho de Jerusalém e aqui no capítulo 2 de Gálatas a gente tem um episódio icônico onde Pedro ele dá uma de vir a casaca e quando os gentios estão lá ele está comendo com os gentios mas quando vem a turma dos mais judeus lá de Tiago ele vai lá come com eles como se não dá bola para os gentios e Paulo vai lá e repreende na cara de Pedro a atitude que para Paulo não condiz com a realidade do evangelho que é justamente esse evangelho que por meio da morte e ressurreição do Messias de Israel ele escancara e abre as porteiras não somente para os judeus étnicos aqueles que tem o emblema pactual o distintivo do pacto que é a observância da lei que é a observância do sábado que é a observância das leis dietéticas ou da realização da circuncisão Paulo vai falar não é isso agora a realidade da real membresia do povo de Deus então as obras da lei na minha visão dentro do contexto de Galas efetivamente está relacionado a isso que os judeus consideravam tão caro e como símbolo da identidade do próprio judeu como sendo o povo eleito de Deus particularmente o texto isso identidade judaica Paulo exato esse é o ponto é a identidade judaica e aqui no capítulo 2 só para terminar aqui no capítulo 2 o ponto central e nevrálgico é a questão da circuncisão mas aí pode ser qualquer tudo bem aí é a circuncisão mas a questão você tocou aí num ponto importantíssimo ao meu ver que é num determinado momento para Paulo para os fariseus para os judeus chegou um momento que eles não estavam mais nem aí para a relação com Deus eles estavam sim preocupadíssimos com relação a identidade judaica eu não estou nem aí para a minha relação pessoal com Deus eu preciso preservar a identidade pessoal coletiva do meu povo e esses cristãos que estão entrando agora estão se aproveitando de certos elementos para que percamos a nossa identidade nacional judaica isso não pode acontecer tanto é que Paulo jamais ele vai falar alguma coisa como fariseu obviamente jamais vai falar de questões relativas a relação com Deus não ele só vai tratar de pontos que faziam menção a essa identidade cultural essa identidade nacional ainda mais quando nós paramos para pensar como dissemos lá no começo desse episódio que justificação no sentido hebraico tem menos a ver com essa questão do tribunal forense e tem a ver com relacionamento com Deus então assim Paulo está dizendo que o que liga o que nos liga o que nos dá um relacionamento com Deus não é a nossa identidade cultural não é a nossa identidade como grupo é a fé em Jesus isso que é exatamente o ponto de antítese porque Paulo coloca em lugares opostos as obras da lei que por meio delas não podemos ser justificados e pela fé em Cristo ou pela fidelidade em Cristo depende de como você traduz esse genitivo mas a pessoa de Cristo pela firmeza em Cristo isso uau epa 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 deixa eu interromper mais um momento a programação aqui precisamos pagar as contas momento Thomas Nelson para indicar Paulo uma biografia o primeiro livro de Janet Wright que a Thomas Nelson Brasil trouxe para cá tá gente ele nos guia pela jornada do apóstolo Paulo e a gente começa a entender como esse homem que perseguiu o cristianismo se tornou um apóstolo mas meu irmão eu sei que pode parecer simples isso mas a gente tá falando de Janet Wright contando essa história e o Janet Wright também um dos lançamentos da Thomas Nelson Brasil ele nos conduz no livro de Salmos olha aí gente você que é ligado na música na liturgia no culto e você que simplesmente ama os Salmos precisa ler essa obra de Janet Wright porque assim mano ah mas simplesmente Jesus que foi a primeira dica que eu dei lá mano mas é o Janet Wright escrevendo você não vai ler o que ele escreve em outro lugar ele é original ele tem coisas assim sacadas que outros não tiveram e tem aqui Salmos tá Salmos neste livro o Janet Wright faz um alerta quanto a isso Salmos já foi o coração da adoração cristã e continua sendo fundamental para um bom relacionamento com Deus mas o que orar e cantar é preciso viver o Salmos em sua plenitude e entender o que eles nos contam sobre os planos de Deus para a Terra e seu povo tá aí então gente lançamentos da Thomas Nelson Brasil e esses livros que ela já trouxe para cá de Janet Wright e vem muito mais coisas por aí com certeza mas esses quatro você já tem acesso o link está aqui na descrição deste BTCast gente para nós encerrarmos este BTCast aqui o que vocês gostariam de falar ainda sobre NPP já que a gente agora prometeu um segundo episódio lá com o contexto de Paulo Won e seus convidados o que a gente para encerrar esse episódio aqui quem está nos acompanhando o que a gente encerra falando de NPP você não precisa jogar a sua soteriologia fora para entender que Paulo tinha muita ênfase eclesiológica nas suas cartas se você acredita na soteriologia reformada luterana os autores do NPP não vão minar a sua fé em especial se você ler o que eles escreveram nos seus escritos mais técnicos e mais recentes então Paul and the Faithfulness of God no caso do N.T. Wright e cara todos os escritos recentes traduzidos em português do Jimmy Dunn e mais do que isso Sam e P. Sanders que é reputado por muitos aí como um problema sem I.P. Sanders nós ainda teríamos uma visão neotestamentária extremamente antissemita então é melhor a gente partir dessa visão do século XIX liberal e abraçarmos uma visão um pouquinho mais saudável do que foi o Novo Testamento olha aí eu acho que a gente não precisa concordar com a nova perspectiva de Paulo em todos os seus aspectos eu não concordo em vários aspectos cita um aí Paulo por favor a questão para a gente não ficar nos vários e cita um aí a questão por exemplo da forma que eles traduzem certos temas e isso a gente vai abordar lá no contexto por exemplo a questão se há a questão do pistis cristu fidelidade de Cristo ou fé em Cristo porque são duas traduções que tem implicações muito diferentes e mexem muito com o cerne da própria soterologia tal qual nós conhecemos aí a gente pode entrar em vários aspectos metodológicos principalmente envolvendo o Tom Wright que a gente iria gastar horas falando mas o ponto importante e o que você tem que saber é que nem os próprios autores da nova perspectiva concordam 100% entre si eles mais se discordam do que se concordam e essa é a verdade mas o ponto aí legal é que a nova perspectiva nos traz uma visão ampla do plano da salvação da história da salvação não apenas com aquela preocupação individual que é justificado que é bom nós termos e que foi algo muito relevante que foi deixado pela reforma protestante o que eu preciso fazer para eu ser salvo como que eu posso apaziguar a ira de um Deus que está irado comigo era o questionamento de Lutero tudo isso é legítimo mas qual que é o nosso entendimento como povo de Deus e qual que é o desdobramento teológico e também prático da nossa vida em nós fazemos parte dessa história da salvação que começa com a eleição a eleição totalmente graciosa de um povo por meio de Abrão e que chega até nós por meio do evento de Cristo pela sua morte pela sua ressurreição então é como se você estivesse olhando as coisas com uma visão muito mais ampla não somente no seu momento da justificação aquela justificação forense mas também vislumbrar o dia do amanhã o dia do Senhor aonde tudo vai desembocar aonde nas palavras do Tom Wright a terra vai se encontrar com o céu e Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar então isso daí é uma coisa boa da nova perspectiva que a gente não pode perder de vista muito bom melhoranza sua consideração final e já uma benção com rânica por gentileza então pera não não mas tem várias tem várias olha então já que você aceitou o desafio muito bom achei uma aqui depois para benção com rânica bom a consideração final que eu tenho é só o reforço de sobre essa questão das obras da lei que segundo a minha concepção e aí eu gosto bastante do James Dunn inclusive estamos estudando o livro dele a teologia do apóstolo Paulo aqui na igreja e isso tem mudado é por isso que a Europa não vai para frente sacanagem e o pessoal tem gostado bastante que obras da lei na verdade é qualquer coisa que nos faça orgulhar do que nós somos do que nós temos em nós mesmos e nós estabelecemos sobre essas coisas das quais nos orgulhamos o nosso relacionamento com Deus né Paulo combatia isso não há nada em nós mesmos nada que nós façamos que nos faça ter um relacionamento com Deus a não ser única e exclusivamente pela fé em Jesus e isso não tem nada a ver também com boas obras porque afinal se nós estamos em Jesus se nós pertencemos a uma comunidade de fé nós vamos e nós temos que fazer boas obras então são duas coisas aí diferentes e para nos despedir aqui já que falamos tanto em Kunran eu tiro aqui um texto dos hinos de Kunran que está ali na coluna número 9 e das linhas 32 a 36 e ali eles vão dizer tu me alimentaste com a verdade infalível tu me deliciaste com teu espírito santo e abriste o meu coração até o dia de hoje as benesses do seu perdão me acompanham os meus passos e a sua misericórdia infinita acompanha o seu julgamento para comigo tu cuidarás de mim até a minha velhice pois o meu pai não me conheceu minha minha mãe entregou-me a ti tu és pois um pai para todos os filhos da sua verdade a qual tu nutris como uma criança em seu seio assim também tu cuidas de todas as suas criaturas amém 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 eu acho que vou parar eu concordo com essa parte Não vou dar esse disclaimer, nada É que sabe assim O cara chega com um NPP assim, mano Sei lá Já tá ficando meio angustiado aqui É, né? Ô Bibo, até eu tô me sentindo É a pressão, né? Eu fiquei me sentindo mal aqui É, foi mal, cara Eu vou lá pegar meu café, peraí Caramba, meu Eu já Não, sério Eu já tava ficando angustiado aqui Tipo, não ouça, não comece Sai daqui Eu já tava preparando pra falar Ô Bibo, e aquela parte de jogar a expectativa pra baixo Que a gente tinha conversado Isso Eu já tava preparando aqui No meio do caminho Tá bom? Então, meu, vai ser ouvido nas universidades Vai ser estudado Mas olha, não comece com esse Olha, desista Olha, vai pra outro Ai, gente, vamos lá Vamos lá Foi mal Sensacional Foi mal Eu tomei remédio pra rinite, cara Tô morrendo de sono Este podcast foi editado por Tuller Bibotalque Produções Eu tomei remédio pra rinite, cara Eu tomei remédio pra rinite, cara Eu tomei remédio pra rinite, cara